4 pessoas foram presas em Hortolândia depois de roubarem uma pastelaria em Montemor. De acordo com a guarda municipal que atendeu a ocorrência, 5 bandidos invadiram o estabelecimento, limparam o caixa e também levaram o dinheiro dos clientes. Durante a fuga, eles perderam o controle do veículo e capotaram. Houve troca de tiros e dois ladrões foram baleados. Uma mulher que também fazia parte do bando conseguiu fugir. E pela terceira vez em menos de dois anos, a Justiça Eleitoral de Paulínia caçou os mandatos do prefeito Edson Moura Jr. do PMDB e do vice Francisco Almeida Bonavita. A decisão foi da juíza da Zona Eleitoral da cidade, Márcia Ishikawa. De acordo com a publicação, Moura Jr. e Bonavita, além do pai do prefeito Edson Moura, teriam sido beneficiados por um jornal e um site durante a campanha de 2012. A ação de investigação foi protocolada pelo ex-prefeito José Pavan Jr. do PSB. A primeira caçação aconteceu logo depois que Edson Moura Jr. foi eleito, uma vez que o então candidato entrou na disputa um dia antes do pleito e a outra em abril, quando reassumiu o cargo um dia depois de ter sido caçado. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a administração ainda não foi notificada da decisão, mas quando isso acontecer, irá recorrer. E um homem morreu depois de um acidente na rodovia Anhanguera agora à tarde. Ele estava em um caminhão que tombou na divisa entre Campinas e Valinhos, próximo à saída do anel viário Magalhães Teixeira. O veículo que transportava produtos de informática bateu na proteção metálica e caiu da pista marginal para a expressa. O condutor chegou a ser levado para o hospital Celso Pierro da PUC, mas não resistiu. E o pré-candidato ao governo paulista, Paulo Skaff, veio hoje a Campinas para conversar com filiados do PMDB e futuros candidatos que podem integrar a chapa do partido na cidade. O pré-candidato ao governo do Estado fez hoje a primeira aparição após se desligar da presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cargo que ocupava desde 2004. Skaff esteve em Campinas, no sindicato...